E as inscrições para os cursos técnicos da Univates podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 4 de julho. O procedimento deve ser feito pela internet, por meio do site univates.br barra técnicos. A duração média dos cursos é de 2 a 3 anos, dependendo do número de disciplinas que o estudante cursar. Estudantes que estejam cursando o ensino médio também podem se matricular. No total, a instituição disponibiliza 16 opções. As novidades desse semestre são os técnicos em radiologia e em alimentos. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria do Centro de Educação Profissional da Univates, na sala 408 do prédio 9, na avenida Avelino Taline, 171, no bairro universitário. Ou pelo telefone 3714-7000, o ramal é 5294. Ainda tem o e-mail cep.univates.br